Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um novo retalho para adicionar a alma. Portanto, obrigada a cada uma de vocês, que fazem parte da minha vida e me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu possa também deixar pedacinhos de mim pelo caminho e que eles possam ser parte das suas histórias. E assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Eu sei que você tem muitos retalhos aí no seu ateliê. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou te ensinar a como reaproveitar retalhos e fazer essa cortina linda aí para o seu ateliê. Olha, preciso contar para vocês que eu me empolguei nos retalhos e já fiz vários tecidos aqui emendados para a gente poder produzir nesse ano de 2022 várias peças reaproveitando os retalhos. Esse é o nosso último vídeo de 2021, então fica aqui comigo porque nessa aula, junto com a Janome, eu vou ensinar para vocês a como reutilizar os retalhos utilizando apenas a minha Ultralock, que o modelo da minha máquina é a 7933D. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro tudo para vocês sobre essa máquina, mostro as funções. Então, aqui nas informações desse vídeo, eu vou deixar linkado para vocês. Assim que terminar essa aula, você pode assistir, caso você tenha curiosidade ou queira adquirir uma máquina Ultralock aí para o seu ateliê. Eu conto todas as curiosidades e as diferenças entre ter uma Overlock e uma Ultralock. Se você ainda não conhece, aproveita depois e assista esse vídeo. Mas agora, nessa aula, vou te ensinar como fazer essa cortina de retalhos. Gente, todo mundo precisa de um esconderijo aí do seu ateliê. Eu já comentei aqui com vocês, inclusive no tour do ateliê, que eu queria nesse meu balcão colocar portas. Por quê? Porque assim fica mais fácil de deixar tudo escondidinho. Às vezes em vídeo me incomodava ficar aparecendo essas coisas, apesar de eu sempre estar mantendo organizado. Mas assim, todo mundo precisa ter um esconderijo no ateliê. E esse, a partir de agora, vai ser o meu. É super simples de fazer. Se você não tiver Overlock, você consegue fazer com a máquina de costura doméstica. Costura com costura reta e depois faz o acabamento em deslizade. Vai ficar ótimo também. Mas se você tiver Overlock, facilita muito e fica mais rápido. E se você não tem e quer adquirir, nas informações desse vídeo, eu tô deixando o site da Janome. E também o meu cupom de desconto. Eu sou embaixadora da Janome do Brasil e aí tem um cupom de desconto pra você de 5%. Então aproveita essa oportunidade. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, deixa aquele like pra incentivar. Poxa, o último vídeo de 2022. Não sai daqui sem deixar o seu like e se inscrever no canal. E aí? Estão curiosos? Então vamos no passo a passo. Ele tá pra lá de especial. Vem comigo. Então depois de ter selecionado os meus tecidos, eu decidi aqui usar bege, cinza e rosa. E o rosa eu tenho bem mais tecido, então ele vai prevalecer. O que que eu fiz? Eu passei os meus tecidos e alguns tecidos vocês vão perceber que eu tenho vários tamanhos. Você pode cortar os seus tecidos deixando tudo do mesmo tamanho, unindo os quadradinhos. Ou você pode fazer como eu, ó, e ter vários tamanhos de tecidos. E aí você vai ficar com um resultado como esse. Já fiz uma parte aqui, ó, da minha cortininha. Ó, ficou dessa forma. E é assim que eu vou seguir trabalhando. Aí, o que que nós vamos precisar além dos nossos tecidos já passados? E cortados assim, é, alinhados. Tem alguns tecidos que vocês vão perceber que eles não vão tá 100% cortadinho reto, ó. Por exemplo, como aqui. Eu não me preocupei em acertar a ponta. Por quê? Porque conforme eu vou costurando, depois eu vou refilando. E aí eu vou deixando a minha régua de corte e o meu cortador pra eu ir fazendo. E pra fazer e deixar tudo mais prático, eu vou estar fazendo utilizando a minha overlock da Janome. É, como eu quero que seja uma coisa bem prática e rápida, eu vou tá fazendo direto na overlock. Por quê? É, eu não preciso tá fazendo uma costura e depois tá passando o acabamento. Então, eu vou direto fazendo esse acabamento. Olha como o acabamento fica bonito atrás. Aqui no canal já tem vídeo onde eu falo tudo sobre a overlock. Eu vou tá colocando o link desse vídeo aqui nas informações, no box de informações pra você. Então, caso você queira assistir sobre essa aula, assim que acabar esse vídeo, você pode tá clicando no box de informações, no link, pra você poder assistir essa aula. Então, aqui agora eu vou começar a emendar os meus retalhos, formando assim o tecido que eu vou fazer a minha cortina de retalhos. Ó, é uma coisa bem assim, é, sem muita regra, tá? Então, eu pego aqui, ó, eu começo aqui de um tecido, eu vou juntar esses dois tecidos. E aí, ó, como vocês podem ver, um está maior que o outro. Depois eu vou refilando. E aí, ó, o legal de tá usando a overlock é o seguinte, eu não preciso tá cortando os tecidos, porque ela já faz o corte. Então, eu vou vim aqui, eu vou unindo os meus tecidos e ela já vai fazendo o acabamento. Ó, vou unindo assim, já ficou dessa forma esse primeiro. Aí, aqui, ó, gente, como ficou bem desigual, aqui a gente tem a opção, vem com a régua de corte e corta. Ou então, você pode ter a opção também de vir aqui, ó, com tecido, vou pegar um tecido aqui agora. Ó, coloca assim um tecido, eu deixo ele retinho, aplico e venho fazendo o acabamento aqui na overlock. Ó, ela já vai... Ela já vai cortando e isso vai facilitando aqui pra mim não precisar tá parando, é, tendo que fazer corte, ter que tá cortando. Eu vou fazendo bem aleatório. Por isso que eu deixei aqui, ó, os tecidos como eles estão, porque, por exemplo, ó, esse é uma faixa. E aí, ele me facilita, eu posso fazer inteiro. É claro que, assim, quanto mais uniões tiver, né, mais retalhos, mais bonito vai ficar a sua peça, enfim, o que você estiver fazendo. No meu caso, é uma cortininha. Ó, então, aqui, ó, eu já vou unindo assim, ó, tá vendo? E aí, vai ficando aqui a minha peça. Quando chega num momento como esse, aí agora eu vou refilar. E aí, você, é claro, pode sempre passando, tá, alisando o seu tecido, isso facilita o seu acabamento. E nessa parte assim, ó, gente, eu não jogo fora esse quadradinho, porque depois ele serve também pra eu ir usando. Então, assim, nesse tipo de trabalho, a gente utiliza literalmente todos, todos os retalhinhos que você tiver aí no seu aquelier. Ó, e aí, aqui, eu já refilei, e aí, eu vou continuando montando a minha peça. E aí, eu vou tentando sempre assim, intercalar os meus tecidos. Então, por exemplo, aqui que eu tenho rosa e bege, eu já vou vir aqui fazendo uma união de um tecido cinza. Então, eu posso jogar o cinza aqui, é, uma outra cor mais em cima. Ó, aqui eu tenho também um floral, então, eu vou emendando os tecidos e vou construindo aqui o meu tecido. E aí, eu vou fazendo assim até finalizar e chegar no tamanho que eu preciso pra fazer a cortina aqui do meu balcão. E aí, eu vou fazer a cortina aqui do meu balcão. E aí, eu vou fazer a cortina aqui do meu balcão. E aí, eu vou o tempo todo passando aqui a minha peça, né? Pra alinhar as costuras, vou refilando e emendando aqui até chegar na medida que eu preciso. Pessoal, então, agora eu tô emendando aqui a minha última fileira de retalhos. E assim que eu terminar, eu vou passar aqui a overlock nas quatro pontas até fazer o acabamento de toda a minha peça. Ó, então, terminei aqui. Essa peça sobrou um pouquinho, já vou vir passando o acabamento e refilando. Pra quem não tem muita prática, nessa etapa, se você quiser, você pode isolar a faquinha pra não cortar mais o seu tecido, porque já tá refilado na medida que eu preciso. Eu consigo trabalhar mesmo sem isolar a faquinha, sem cortar. Então, eu tô só costurando. Eu tô pedindo. Tchau, tchau. Ó, então aqui já passei o acabamento em todos os meus quatro lados e está pronto. Agora nós vamos fazer a montagem. Pessoal, então agora aqui, ó, o Leandro vai colocar a barra. O que a gente fez? Mariano está tentando aparecer atrás de você. Dá oi, Mari. Oi. Mostra que você está de noiva. Uma ajudante. É, a ajudante que entrega o parafuso. Dá oi aí, Leandro. Ó, a gente comprou... Como te chama isso daí, amor? Não, lá a barrinha. A barrinha é um varão de... De cortina, né? De cortina. A gente comprou de dois metros, porque o meu balcão tem uns setenta, então o Leandro já cortou o tamanho pra lá e pra cá. Aí o Leandro comprou essas argolinhas. Mostra aí, Leandro. Aí ele vai colocar um de cada lado. De um lado ele tá colocando dois parafusos, do outro ele tá colocando um só. Ele já instalou, ó, ali no cantinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, ficou bem instalado, ficou bem firminho. E agora ele vai colocar aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ele vai colocar. Ó, ele coloca assim e coloca os dois parafusinhos. Dá outra aí, Leandro, pra eu mostrar a outra mãozinha. Ó, então que o Leandro vai colocar isso daqui. É tipo uma abraçadeira, né? Usa geralmente pra cano, ó. Mas que funcionou aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz na cortina. Ó, então como eu mostrei pra vocês o acabamento todo em overlock. E aí aqui, ó, um dos lados eu dobrei e fiz aqui uma canaleta pra poder colocar. Porque eu fiz ela um pouquinho maior pra ela ficar franzida. Mas eu não quero que ela fique muito franzida. Aí o Leandro vai depois passar ela ali no cano, né? No varão. Ele já tá colocando o outro. E agora, ó, é só passar e colocar. Bem simples, tá vendo? Ó, o Leandro passou por dentro do varão. E aí, na hora de eu precisar levantar, eu posso tanto... Ficou menor? Não. Ah, tá. Eu falei, uai, não mediu certo. Já ia começar os erros de gravação. E aí, na hora de colocar, eu posso tanto... Na hora de usar, eu posso tanto afastar a cortininha, como eu posso jogar ela pra cima. Dá pra utilizar dos dois jeitos. Bom, pessoal, então, aqui ficou dessa forma a cortininha, ó. Eu deixei todo o acabamento feito na Ultralock. Fica ao critério de vocês. Como eu falei, se você tiver com máquina doméstica, você pode fazer assim, ó. Uma banhinha dobradinha. Vai ficar lindo também o acabamento. E eu quis deixá-la assim, porque eu achei que super facilita. Fica uma peça prática. Quando eu quiser, eu posso trocar. Tem o varãozinho aqui, ó. Eu posso tanto empurrar, quando eu quiser pegar alguma coisa. Ou, como no caso da minha, é balcão. Eu posso pegar, ó. E levantar. E assim, eu pego o que eu precisar. E aí, o que é mais legal, ó. O acabamento fica bem bonito. Fazendo na Ultralock. Como eu falei, vocês podem fazer também na máquina doméstica. Eu quis trazer esse vídeo aqui com a Ultralock. Pra gente ver a função. Que não precisa ser só acabamento. Dá pra você construir uma peça inteira, como essa daqui. E eu amei, assim, ó. E juntando. E aproveitando, ó. Como vocês podem ver. A gente pode aproveitar as sobrinhas mínimas de retalho, ó. E eu fui fazendo dessa forma aqui. Compondo. Dá pra você fazer também aquela peça em que você usa os retalhos. É... Certinho, sabe? Retalho 15x15, 10x10 você pode utilizar. Mas o meu foco era aproveitar todos os retalhos mesmo. Então, ainda tenho, ó. Toda essa caixa aqui de retalho. Essa é uma caixa de 45 litros. E antes eu tinha duas, consegui eliminar uma. E agora, gente, eu tô sempre focada em não deixar aumentar mais que uma caixa de retalhos aqui. Então, assim, tá enchendo. Tem que reaproveitar. Por isso que eu fiz isso. É pra utilizar todos esses retalhos. E então, ficou dessa forma aqui a cortina do meu balcão de retalhos. E aí, gente, mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Essa aqui é a minha lixeirinha. E isso daqui, ó, foi tudo que foi juntando, é... Conforme eu fui fazendo. Tanto a cortina do balcão como essa daqui. E uma dica que eu quero deixar pra vocês. Esses retalhinhos aqui, ó, é... Do corte, da overlock. Isso daqui também pode ser aproveitado. Então, todos os tecidos do seu ateliê você consegue aproveitar. Esse daqui dá pra você misturar junto com o plumante e ir fazendo enchimentos pra almofada. É, só indico, né, que não seja coisas que seja pra bebê. Porque daí fica um enchimento mais compacto. Mas se você for fazer uma almofada pra sua casa, até pro ateliê, ó... Como eu tenho aqui, ó, a almofadinha pra apoiar na coluna. É legal você poder reaproveitar também essas sobrinhas da overlock pra fazer enchimento de almofada. Fica a dica. Que legal que você ficou comigo nesse vídeo até o final. Eu quero aproveitar e te agradecer por ter passado todo esse ano junto comigo. Se o canal existe, é porque eu tenho um incentivo seu. Se inscrevendo aqui no canal, comentando, deixando sugestão de vídeo e sempre interagindo por aqui. Quero deixar o meu muito obrigado. Esse ano a gente teve muito vídeo no canal. E em 2021 a gente vai... Em 2022! Em 2022! A gente vai ter ainda mais. E olha só! Com certeza em 2022! Eu vou trazer muitas dicas pra vocês de reaproveitamento de retalhos. Porque talvez você seja iniciante e tenha muitos retalhinhos por aí. Quero aproveitar pra deixar uma dica especial pra você que tá começando e construindo o seu ateliê. Talvez você se limite a aparecer. Porque você fala, não tem um cenário, não tem um lugar legal. Que tal se você, com essa mesma técnica, produzir um tecido bem gigante de retalho e fazer isso um fundo pro seu cenário? Bem legal, né? Você pode aproveitar essa ideia e ir construindo aí o seu ateliê aos poucos. Isso tem a cara de ateliê e fica muito lindo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele seu curtir, comentar nesse vídeo e se inscrever também no canal, ativando as notificações. Porque assim o YouTube sempre entrega o vídeo pra você. E se você quiser ter uma ultraloc como a minha pra facilitar ainda mais a rotina e a vida das costuras aí no seu ateliê, aproveita. Não esquece, aqui nas informações desse vídeo eu deixei pra você o link do site da Janome e o meu cupom de desconto. A gente se vê em 2021. Fiquem com Deus. A gente se vê em 2022. A gente se vê em 2022. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!